A abordagem de questões existenciais. Andrômeda explorava questões sobre a natureza da identidade, destino e o papel de cada indivíduo no universo foco na jornada de redenção. A história de Dylan Hunt era frequentemente centrada em sua jornada pessoal de redenção e em tentar corrigir os erros do passado desenvolvimento de tecnologias especulativas. A série apresentava tecnologias fictícias, algumas das quais desafiavam os limites da compreensão científica atual temas de lealdade e traição. Andrômeda explorava o impacto das escolhas de lealdade e traição entre os personagens, mostrando suas repercussões emocionais e impacto cultural duradouro. Mesmo após o término da série, seu impacto cultural permanece, influenciando e inspirando novas gerações de fãs e criadores de ficção científica. Legenda Adriana Zanotto